Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na falsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal É afim de um tempo a ciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que o tempo que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei Eu sei A vida não para A vida não para Será que o tempo que lhe falta pra perceber Será que o tempo que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para